E uma notícia importantíssima para aposentados e pensionistas do INSS, o governo Jair Messias Bolsonaro, que eu vou mostrar aqui um vídeo com o pronunciamento falado em nome do presidente, falando sobre o 14º salário, uma mudança de ideia sobre o pagamento do 14º salário. Então se prepara aí, você que é aposentado, pensionista, que quer saber os detalhes sobre o pagamento do 14º salário, tem mudança de ideia e você precisa ficar sabendo. Eu vou contar todos os detalhes, então vai ser muito, mas muito importante você acompanhar esse vídeo até o final para entender sobre o 14º que vem por aí, o que significa essa mudança de ideia do governo sobre o pagamento do 14º salário e além disso, para deixar você muito bem informado, muito bem informada, eu quero trazer aqui os pagamentos que já vão acontecer agora, pagamentos extras no mês de março agora também para o aposentado, para o pensionista, além do seu salário. E se caso você perder esse vídeo, vai rolar com certeza o Brasil inteiro e se você perder esse pagamento, como você faz para reaver esses valores? Tudo isso vai estar no conteúdo desse vídeo de hoje. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e eu criei esse canal desde o início para ajudar o aposentado, o pensionista, para melhorar a sua situação financeira. Então se você que está aí do outro lado, quer melhorar as suas condições de vida, para você saber dos seus direitos e ainda ganhar mais dinheiro através das informações. Esse é o lugar certo para você, então não perde mais tempo e nem dinheiro, se inscreve aqui nesse canal, aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações e faça parte dessa maravilhosa família Juntos de Coração que é a família da João Financeira TV. Aqui tem pessoas que nem você, que tem necessidades, que tem realmente importância para mim e tem pessoas que vão lutar juntos de coração para nós conseguirmos mais benefícios para todos nós. Vamos chegar chegando, minha gente, com informação boa aqui sobre os pagamentos extras que estão chegando agora para o aposentado e o pensionista na conta e você vai saber esses detalhes também. Então já aperta o botão do like, você que está no YouTube, pessoal do Facebook também, já pode ir curtindo a nossa live aí, já vai aparecer o nome de todo mundo que está curtindo dessa live aí lá do Facebook também e eu vou trazer as notícias agora já para vocês. E como é importante você estar aqui no canal, a gente sempre fala as partes importantes e olha quanto dinheiro você pode estar perdendo se você não está aqui no canal, porque olha só, um golpista se passa agora por servidor do INSS, furta dados e dá um prejuízo de quase 40 mil reais a idosa. Gente, olha que importante isso aqui, eu vou explicar para você também não cair nisso. Então presta atenção que todas as informações aqui, gente, vão ser muito relevantes e importantes para você. Uma idosa de 61 anos fez um boletim de decorrência e relatou sobre o furto de dados. Todo o esquema foi feito por meio de troca de mensagens em aplicativo do WhatsApp, gente. Olha que importante você saber disso. Essa idosa de 61 anos que perdeu 40 mil reais, ela preencheu com dados pessoais um formulário enviado por mensagem no WhatsApp dela por um suposto servidor do próprio INSS, porque o golpista entrou em contato com ela, ela é moradora de Campo Grande agora e ela preencheu esses dados, ela relatou à polícia que o golpista ligou, mencionou que ela precisaria enviar uma mensagem no WhatsApp e após essa conversa pelo telefone a idosa recebeu uma mensagem do suspeito que disse ser funcionário do INSS, no caso funcionário do INSS, que pedia para a vítima, no caso essa senhora, deveria fazer a prova devida porque senão ela ia perder a aposentadoria. Então apavorou a pessoa, a pessoa confiou porque foi o INSS que ligou e ela confirmou os dados através de um link no WhatsApp. Então você que está assistindo esse vídeo, além de compartilhar para as pessoas da sua casa, outras pessoas não ter esse prejuízo aí, nunca clique em links do WhatsApp que você não conhece, que você não sabe a procedência e preencha dados porque você pode estar caindo nesse golpe aí que muita gente está caindo e muitos nem colocam aí no boletim de correncia e muitas pessoas nem ficam sabendo o meu papel aqui, além de trazer as notícias e orientar, porque eu não quero que você perca dinheiro por falta de informação, por isso que é importante você estar inscrito aqui nesse canal. Agora vamos falar de liberação de valores, depois eu já vou falar aqui do pronunciamento do presidente Jair Messias Bolsonaro, como que ele mudou de ideia, como que funciona tudo isso. Eu vou mostrar um vídeo dele aqui para vocês já. Um vídeo falado em nome do próprio presidente e vocês vão entender o que é que acontece com o 14º salário, porque tem muita gente pedindo sobre isso. Quero mandar um abraço para o pessoal que já está colocando aqui a sua cidade, a sua região, a Fernanda Macedo, que é membro do canal, sempre está aqui, a Rosane Monteiro também, são vários membros, o pessoal de Fortaleza já, falando sobre a margem dos consignados, que nós vamos falar ainda hoje, tem projeto novo de margem, eu vou trazer essa novidade que a Maria perguntou aqui no comentário. vai botando aí, gente, a sua cidade, a sua região, e preste atenção. Novidades sobre a margem dos consignados, vai sair hoje no canal também às 13 horas, já estou juntando novas informações aqui para vocês, porque está todo mundo pedindo isso. E eu enquanto estou aqui, que não estou ao vivo, estou fazendo ligações e correndo atrás para que as coisas boas aconteçam para você e para a sua família também. Olha só, nessa parte agora dos pagamentos extras, já tem dois pagamentos para o mês de março programado para o aposentado e o pensionista. Um desses pagamentos aí para o mês de março é os valores que são sobre as requisições de pequenos valores, ou seja, as RPVs que vão ser pagas para os aposentados, pensionistas e também outros segurados do INSS. Não é só o aposentado e o pensionista, quem recebe auxílio, quem entrou na justiça também vai poder receber, porque o Conselho da Justiça Federal liberou 1,4 bilhões de reais para o pagamento de valores extras aos segurados do INSS e esse dinheiro que é referente às requisições de pequeno valor, no caso, em torno de até 72 mil reais, você vai poder consultar os valores e saber se você tem a receber e o máximo desse valor é até 60 salários mínimos, isso vai ser pago agora já no mês de março. Ah, João, mas eu quero saber se eu vou ter valor nesses RPVs. Esse primeiro pagamento extra para quem entrou na justiça. Para você consultar, eu vou disponibilizar para vocês depois um link aqui no comentário que é o blog da João Financeira e se você não acessou ainda, gente, pode ser aquele, sabe aquele jornal antigo que você lia aquelas notícias para ficar atualizado que quase não vem mais hoje, jornal físico? Esse jornal, ele está no blog da João Financeira porque tem uma equipe de jornalistas especializados aqui do blog da João Financeira que trazem essas notícias sobre a margem, sobre décimo quarto, sobre títulos precatórios, sobre os direitos de aposentados e pensionistas, direitos das pessoas da sua casa. Você vai acessar o blog da João Financeira e vai ter as notícias na palma da sua mão e, gente, a quantidade de pessoas que está ganhando dinheiro. Sabendo dos seus direitos lá no blog da João Financeira não é pouca, gente. São milhões de pessoas, são mais de dez países brasileiros que estão morando fora do Brasil já que estão acessando esse blog, que estão buscando essas informações e muita gente agradece aqui. Eu agradeço a você que acessa lá porque você vai ficar feliz em saber de tudo isso também. Agora, João, qual é o outro pagamento que já começa agora também no mês de março que vai impactar o bolso do aposentado, do pensionista que eu vou falar agora e a gente já entra no assunto décimo quarto, quero mostrar o vídeo aqui para vocês dessa mudança de ideia e vai valer a pena você acompanhar essa novidade agora aqui para vocês do décimo quarto. Então gruda nessa tela aí, gente, que vale a pena e quem gosta de receber essas notícias aí, gente, não custa nada para você, vai apertando, botando like no YouTube, o pessoal do Facebook vai curtindo também e pode compartilhar porque as pessoas que recebem um vídeo aqui do canal da João Financeira, elas ganham conhecimento e ganhar conhecimento é algo que ninguém nunca mais vai tirar de você porque quando você sabe de um golpe, como funciona alguma coisa, você não cai mais. Aí os bandidos começam a errar o pulo e é isso que eu quero fazer aqui, quero proporcionar para você esse sentimento de segurança, de pertencimento para você pertencer a um canal que vai proteger você e vai lutar junto com você todos os dias para trazer essas notícias aí. João, esse pagamento agora no mês de março que acontece também, outro pagamento que já acontece agora, gente, os valores do Banco Central, valores perdidos, gente, tem muita gente que está recebendo esse dinheiro que vai começar a receber agora no dia 7 de março, mas não está sabendo como consultar e vai perder, gente, você que está assistindo esse vídeo, as pessoas da sua casa, porque é o aposentado, é o pensionista, é os trabalhadores, os empresários, inclusive empresas que já fecharam, podem receber dinheiro de volta do Banco Central, de que dinheiro é esse, de contas correntes encerradas que você esqueceu o dinheiro, ela nem sabia que tinha, tem conta poupança, tem aí também consórcios encerrados, empréstimos consignados indevidos, aqueles descontos, taxas cobradas na sua conta indevida vai ser devolvido para você, é seu direito, você pode consultar isso de forma simples, rápida e prática para não perder esse dinheiro, como você vai consultar? Eu já vou explicar para você, para você conseguir esse dinheiro e tem uma parte crucial para você também não perder essa informação e daqui a pouco a gente já vai mostrar o vídeo aqui desse pronunciamento que todo mundo está perguntando aqui do 14º, então vale a pena acompanhar. Esses valores perdidos aí que você pode receber, você precisa acessar o link, eu vou até disponibilizar para vocês o link do blog da João Financeira, você vai clicar nesse link lá dentro do blog da João Financeira tem as informações, você vai fazer a consulta apenas com o seu CPF, a gente vai ver se a gente consegue colocar na tela a consulta que você coloca o seu CPF, cuidado gente, não clique em links que você não conhece, esse link que eu estou colocando é seguro porque tem link do Banco Central falso e agora há pouquinho eu falei de uma notícia aqui que tem gente que perdeu dinheiro porque que clicou no link e disse que tinha dinheiro a receber e não tinha nada e ainda teve que pagar ou colocou os seus dados e perdeu, então está na tela aí, você vai colocar apenas o seu CPF lá, vai confirmar e já vai dizer para você se você tem direito, se não tem já fala logo também, já dizia assim, você não tem valores a receber, agora você pode consultar CNPJ encerrado, você pode consultar dinheiro de pessoas que já faleceram também e para poder receber o dinheiro das pessoas que já faleceram, dependendo do caso você precisa de um advogado, um alvará judicial, mas consulta gente, vale a pena você olhar porque você pode estar perdendo dinheiro por falta de informação, é fácil de consultar, não tem perigo nenhum acessar o blog da João Financeiro, o link vai estar aqui, está no primeiro comentário também fixado aqui para vocês consultarem e eu fico feliz quando as pessoas têm direito. Mas agora João, antes de eu explicar agora do 14º que eu vou mostrar o vídeo para vocês, esse pronunciamento e mostrar os detalhes dessa mudança de ideia, é importante saber que só tem uma maneira que as pessoas ainda não estão se tocando disso, porque não adianta consultar, não adianta só consultar, saber que tem direito e não sabe que precisa obter o selo prata. Sem o selo prata ou o selo ouro que eu vou explicar o que é, não consegue receber esse dinheiro, presta bastante atenção. Esses selos de níveis prata, ouro, para você conseguir, eles são considerados importantíssimos pelo governo federal que você adquire eles através da onde? Do site do gov.br para provar que é você mesmo que está acessando, que é você mesmo que está requerendo esse dinheiro, para ninguém solicitar por você. Então como faz para conseguir esse tal do selo prata? O selo prata é através de uma validação facial feita pelo aplicativo gov.br para saber que seja você mesmo que está acessando e para fazer a verificação da sua foto com base na sua CNH. Então um dos fatos para conseguir o selo prata, tem que ter a carteira de habilitação, a carteira de motorista para conseguir reaver o dinheiro. Ah João, mas eu não tenho a carteira de habilitação, eu sou aposentado, não dirijo mais e eu não tenho essa carteira de habilitação. Segura a onda que eu vou explicar um outro meio que você pode conseguir também. Bota aí a sua condição, se você já consultou, escreve no comentário se você vai ter direito, se você já fez essa consulta ou se você não sabe fazer, a gente vai ajudar ainda mais você. Vai colocando no comentário que daqui a pouco eu vou mandar um abraço para você que está comentando, se tiver alguma pergunta também eu vou responder. Através da validação dos seus dados pessoais pelo internet banking. Então se você não tem a CNH, não tem a carteira de motorista João, para conseguir o selo prata você tem que ter aí o acesso ao seu banco através da internet e esse acesso você vai lá no seu banco, pede para ele instalar no seu celular o aplicativo que você vai ter acesso ao banco para poder conseguir o selo prata e obter aí o dinheiro de volta do banco central. Mas primeiro consulta se você tem dinheiro, senão não adianta você fazer o selo se você tiver direito. E também o último meio aí é através da validação com os seus dados, com os seus usuários e sendo o CIGEP. Mas esse caso, esse último caso é para os servidores públicos federais, aí facilita muito. O selo ouro já é considerado o selo mais fácil de fazer, também o mais complexo no caso que é o nível de segurança máxima, que é através de validação facial feita pelo aplicativo gov.br, é a verificação da foto com as bases na Justiça Federal. O último detalhe antes de mostrar o vídeo para vocês é quando termina o prazo para receber esse dinheiro, gente. Isso aqui é a parte principal, gente. Gruda na tela aí que essa informação está lá no blog, só que as pessoas não estão sabendo disso e vão perder o dinheiro. A sua data de nascimento, gente, coloca aí que ano você nasceu. Você que está aí, bota o ano do seu nascimento, porque todas as pessoas, gente, vamos ver se tem muita gente aí que vai comentar o ano de nascimento. Que ano você nasceu? Quem nasceu antes de 1968 só vai poder receber entre o dia 7 até o dia 11 do 3, que é o período de agendamento para consulta e para resgato do dinheiro, antes de 1968. Esse dia que você vai poder receber e se perder o prazo só recebe até o dia 12. Passou disso, tchau, por dinheiro vai ficar para o Banco Central mesmo. E quem nasceu, aí o vídeo que o pessoal está comentando aí todas as datas de nascimento, quem nasceu entre 1968 e 1983 vai receber os dinheiros, os valores, né, de volta do dia 14 até o dia 18 do 3, com o período máximo, com a data de repescagem que é chamada no dia 19. Passou disso aí, tchau por dinheiro. Ah, João, mas eu estou um pouquinho mais novo, eu nasci aí após 1983. Vai receber esse valor aí do dia 21 até o dia 25 do 3, com a data máxima do dia 26 do 3, para receber os valores do Banco Central de contas esquecidas, contas poupança e vários outros detalhes que o Banco Central está devolvendo esse dinheiro, tá bem? Vamos ver se o pessoal está comentando, eu vou mostrar agora o vídeo para vocês dessa mudança de ideia, ó, tem 1955, 1963, tem nascimento aí de 1953, então é o Brasil inteiro que está comentando aí, gente. Quem não sabe consultar, vai estar o link fixado aqui no primeiro comentário, é só clicar lá depois da live, vai ser fácil de você consultar ou peça para alguém da sua família ajudar você, algum conhecido, porque é fácil de consultar e não tem perigo nenhum consultar no blog da João Financeira. João, vamos falar do 14º salário, como que é essa mudança de ideia, o que que é o Bolsonaro falou sobre o 14º salário, que o líder do governo também falou em nome do presidente Jair Messias Bolsonaro. Acompanhe aí e deixe a sua opinião, o que você diz para o presidente, se você fosse mandar uma mensagem para ele, da sua necessidade do 14º salário, o que você diria para ele, gente, você que está aí do outro lado, bota um pouco de sentimento, o que você diria para ele, para ele pagar o 14º salário para você. Escreve aí no comentário o que você diria para ele e para os governantes sobre o 14º salário, a sua necessidade, o que você está passando, coloca para fora, escreve no comentário, eu vou mostrar o vídeo para você do líder do presidente Jair Messias Bolsonaro na Câmara dos Deputados e a gente já vai mostrar o próprio presidente falando do 14º salário, vamos ver os comentários do que você vai dizer aqui sobre o 14º salário, porque a sua opinião é o que vale. Olha o vídeo aí. Obviamente que nós somos favoráveis, o presidente Bolsonaro é favorável ao 14º salário, para aposentados e pensionistas, a questão que está pegando é a localização de recursos orçamentários e financeiros para que essa proposta seja efetivada. Tenho toda certeza que o presidente Bolsonaro é o maior interessado em colocar, dar guarida e colocar a salvo os aposentados de todo o Brasil. Nós aqui estamos buscando alternativas, como eu disse, buscando saídas efetivas, não populistas, não eleitoreiras, mas saídas responsáveis. O 14º salário para os aposentados precisam, merecem e nós estamos trabalhando, eu pela liderança do governo Bolsonaro aqui na Câmara, estamos trabalhando para que isso seja definitivamente colocado em prática, já que em um momento de crise, os aposentados que precisam considerar remédios, alimentação diferenciada, precisam neste momento do amparo do Estado e nós estamos trabalhando para que esse amparo seja concluído. O presidente Bolsonaro, sensível às questões como essas, ligadas aos aposentados, está trabalhando e tem maior interesse em atender os aposentados e pensionistas no 14º salário. O que pega o embrólio jurídico e fiscal é a questão do orçamento. Nós aprovamos. Para você entender esse vídeo aqui, para deixar muito claro para você a informação, vou mostrar agora o vídeo do próprio presidente, mas segura a onda aí. Ah, João, esse vídeo, ele é de novembro quando estávamos lá em Brasília, onde o líder da Câmara dos Deputados, o líder do governo, Jair Messias Bolsonaro, falou que é de real interesse do próprio Jair Messias Bolsonaro, do presidente, pagar o 14º salário. Ele fala dos problemas das fontes de recursos, que não pode ter problema de onde vem o dinheiro do 14º salário, que foi resolvido na reunião com o próprio líder do governo. Essa ideia de vir os recursos foi do próprio governo, para você saber. Eu estive lá em Brasília e fui buscar essa informação. Eu sei que você vai falar em vários canais, buscar informação de gente que fala que não dá, que não sei que eu estive lá em Brasília. Então eu sei o que eu estou falando para você. É por isso que é importante que você esteja num canal que vai lá em Brasília, que vai buscar essas informações e traz para você. Mas depois disso, que foi aprovado na CFT, com muita luta, com muita garra e determinação, o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro se pronunciou sobre o 14º salário mudando de ideia. Então olha o que o próprio presidente falou aí e coloca a sua mensagem. Bota coragem aí. Escreve o que você diria sobre o pagamento do 14º salário. O que você vai fazer com o 14º salário. O que você diria para o presidente. Qual seria a sua mensagem para ele. Olha o que ele falou. Obrigado. sonst o marco. O que você vai fazer com o 14º salário. O que você vai fazer com o 14º salário. A gente vai fazer uma selfie com o senhor? Ah, vamos fazer uma selfie. Assino o décimo quarto. Como selfie? Uma selfie presente. O que eu gasto tem que dizer de onde é que está vindo dia. Eu tenho tese de gastos. Do tempo e para trás, eu não tenho tese de gastos. Não vou fazer um exato a linha de custar. Por favor. Ah, João, esse vídeo eu já vi. Esse vídeo o Bolsonaro falou um tempo atrás sobre o décimo quarto salário. Mas muitas pessoas ainda não viram essa mudança de ideia dele. Mas se ele já mudou de ideia uma vez e várias vezes você já acompanhou o presidente falar uma coisa, a equipe econômica dele recomendar ele pagar o décimo quarto salário e ele mudar de ideia. Agora, as pessoas estão mandando mensagens ali falando sobre o décimo quarto salário. Já estou devendo tudo e não tenho mais de onde tirar dinheiro para pagar as minhas contas. Esse foi o comentário do Ademir Almeida. Qual seria o seu comentário para ele? O que você falaria para o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro? Visto que ele já mudou várias e várias vezes de opinião. Se a fonte de recurso não está boa, seja trocada. Que venha agora esse décimo quarto salário para os aposentados e pensões. Mas eu tenho uma surpresa para você. Para você que é aposentado, eu quero fazer um anúncio agora em primeiríssima mão. Surpreender aqui até a própria produção. Porque se o governo não faz, se o deputado não faz, se o senador não faz, eu vou fazer. Está chegando aí já uma grande novidade para o aposentado, para o pensionista, que é um instituto João Financeira. O instituto que ajuda os aposentados, os pensionistas, as pessoas que têm aí a sua renda prejudicada. Esse instituto João Financeira que está sendo já lançado, já está sendo preparado toda a documentação, vai ajudar o aposentado, vai ajudar o pensionista, as pessoas que recebem auxílio com recursos financeiros para você e para a sua família. E você pode fazer parte disso. Você me apoia nesse projeto, Instituto João Financeira, para ajudar as pessoas? Coloca o seu comentário se você me apoia aqui. Deixa o botão do like. Se você apoia alguém em fazer alguma coisa. Se o governo não está fazendo, eu vou fazer a minha parte para ajudar você e a sua família. E você pode participar dos meus grupos de WhatsApp. Eu vou deixar fixado aqui porque em breve eu vou fazer esse lançamento oficial do Instituto João Financeira, que vai ajudar o aposentado, vai ajudar o pensionista que tem péssimas condições de vida, porque ele não está mais vivendo. Ele está só sobrevivendo. E eu quero fazer a minha parte, me sentir útil para você aposentado, pensionista, ainda mais do que eu já faço. Porque se o governo não fizer a minha parte, eu quero garantir para você que eu vou fazer. O pouco que eu tenho pode ser muito para você. E eu quero estar aqui ajudando você e a sua família. Então se prepara aí, porque o Instituto Juntos de Coração, que é o Instituto Juntos de Coração da João Financeira, vai chegar aí e vai fazer a diferença na sua vida. Então entre no meu grupo de WhatsApp para fazer parte disso, para você poder se beneficiar, porque em breve ele vai ser lançado e pode ajudar você e a sua família. Os grupos de WhatsApp estão fixados aqui também, junto com a matéria do Banco Central, para você participar. E eu vejo você nos próximos vídeos, às 10 da manhã, às 13 horas, com a novidade da margem, e às 18h30 todos os dias. Que Deus ilumine e abençoe você. Muito obrigado pelo seu apoio. Eu sei que nós vamos falar muito sobre produtos, sobre medidas boas para os aposentados e pensionistas. Um abraço, que Jesus entre na sua casa, que ele ilumine o seu coração e abençoe toda a sua família e as pessoas que você ama. Muito obrigado pela sua companhia. Quero dizer que eu gosto muito de você. Obrigado mesmo. Estou muito feliz porque você está aqui. Obrigado.